Bom dia, alunos da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui nessa manhã de terça-feira. São oito horas da manhã. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Estamos no outono, a estação da renovação, onde as flores se renovam, onde tudo se renovam. E essa semana nós estamos aprendendo sobre o calendário. Nós estamos entendendo como funciona o calendário. Nós vamos falar das datas, dos meses, dos feriados. Nós vamos entender o processo aí do calendário. Ontem nós falamos que o nosso calendário tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ontem a professora contou tudo isso para vocês. Nós observamos o calendário juntos. E nós também falamos sobre os meses. Que tem alguns meses que tem 30 dias e outros 31 dias. Exceto o mês de fevereiro, que só vai até o dia, que é um mês especial, um mês diferente, que só vai até o dia 28. Não é mesmo? Então a professora explicou ali para vocês. E hoje nós vamos fazer uma lista. De um lado vai ficar os meses que tem 30 dias e do outro os meses que tem 31 dias. Nós vamos fazer essa lista juntos. Estão preparados? Vem comigo! Bom, estudantes. Então, lá no caderno de vocês, vocês vão fazer esse enunciado. Os meses do ano que tem e duas tabelas. Então, de um lado, 30 dias. Os meses do ano que tem 30 dias, nós vamos escrever aqui. E do outro lado, os meses do ano com 31 dias. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Então a professora vai começar. Então nós vamos escrever aqui. O primeiro mês do ano que tem 30 dias no nosso calendário é o mês de abril. Que é esse mês que nós estamos agora. Mês de abril. Então nós vamos escrever lá no nosso caderno. Então, pega uma caneta, uma canetinha, um lápis. Então, o primeiro mês do ano é abril. Então, abril, que é esse mês que nós estamos agora, ó. Tem 30 dias. Outro mês que tem 30 dias é junho. Então, o mês de junho. Depois a professora vai falar aí das datas comemorativas desses meses, tá bom? Então, ó, abril, então 30 dias. Abril, junho. Próximo mês que tem 30 dias é o mês de setembro. O mês que começa a primavera. Então, ó, o mês de setembro. Vamos escrever lá. Lembrando que se você não consegue escrever sozinho, peça ajuda aí do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Quem estiver por perto. Abril, então os meses que tem 30 dias. Abril, junho, setembro e, por último, o mês de novembro. Então, olha lá, hein. Então, os meses do ano, então, que tem 30 dias. Abril, junho, setembro e novembro. Agora, nós vamos escrever lá no caderno os meses do ano que tem 31 dias. Agora, tem muito mais meses que tem 31 dias, tá? Então, todo mês aí que tem 31 dias, começando por janeiro. Então, o primeiro mês do ano, que é janeiro, ó, o janeiro já começa com 31 dias, tá, pessoal? Então, ó, janeiro tem 31 dias. É, outro mês que tem 31 dias é o mês de março, que foi mês passado, ó. Março. Também o mês de maio, aí, com a letra M. Maio. Maio, que vai ter dia das mães. Depois, a professora vai falar sobre as datas importantes referentes a esses meses. Próximo mês, julho, o mês que a gente pega aquela semaninha de férias, quando a gente está na escola, é o mês de julho. Começa o inverno. Outro mês, que tem 31 dias, é agosto. Agosto. 31 dias também. Agora, falta dois meses. Outubro. Outubro aí, que tem várias datas comemorativas, né, dia da criança. Outubro. E por último, que tem 31 dias, o mês lá do Papai Noel, o mês de dezembro. Dezembro. Então, ó. Vamos lá recordar, então. Então, os meses do ano, que tem 30 dias, são abril, junho, setembro e novembro. E os meses do ano, com 31 dias, são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Vamos ver quantos meses que totalizou? Então, vamos contar lá com a professora? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Então, são quatro meses no total, né, pessoal? Ó, ó, que tem 30 dias. Então, vou escrever aqui. Então, são quatro meses com 30 dias. E com 31 dias, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete meses aí, que tem 31 dias. Sete, oito, nove, dez, onze. Ficou fora da nossa lista o mês de fevereiro, que a professora já tinha contado pra vocês. Tá bom? Combinado? Então, ó, fiquem ligados na aula de amanhã, que vai ter uma atividade super especial referente aos meses. Um beijo pra vocês e até amanhã. Ficou fora da nossa lista.